Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Mota, eu vou fazer a apresentação do meu projeto final de graduação, que é uma proposta de reformulação com foco em segurança do Smart Health Oracle. O projeto foi orientado pelo professor Max Lindler e co-orientado pelo professor Anderson. Eu vou começar a apresentação mostrando um pouco do projeto Smart Health Oracle e resumindo os principais pontos de uma análise de sistema que a gente fez. O Smart Health Oracle foi projetado e construído pelo João Pedro Coutinho, que hoje é pesquisador do Laboratório GIST da PUC, feito para o projeto final 2 em 2021. O projeto é um sistema de monitoramento, é uma proposta de sistema de monitoramento de saúde não invasivo e vestível, e a implementação do projeto foi feita como prova de conceito, o que significa que foi dada prioridade à implementação das funcionalidades de monitoramento de saúde nesse sistema. O sistema, a transmissão do sistema, a transmissão de dados, o sistema funciona da forma exemplificada pela figura 2. A transmissão inicia no medidor, implementado pelo dispositivo NRF 52832, que faz a medição desses dados de saúde e envia os dados até a base, utilizando o protocolo de rádio Enhanced Shock Burst. Em seguida, a base, através do ESPO de 2006, vai enviar esses dados de saúde a um servidor, utilizando a internet, utilizando o protocolo MQTT, via Wi-Fi, no entanto, com padrão desconhecido. Entrando mais em detalhes sobre o funcionamento do NRF 52832, esse dispositivo é responsável pela rotina de aferimento da temperatura corporal, faturação de oxigênio e frequência cardíaca, isso na parte do medidor, e também é responsável pelo recebimento de pacotes via rádio e transferência para o ESPO de 2006 via hardware na base. Vale ressaltar que esse dispositivo realiza armazenamento temporário dos dados sensíveis no medidor, e na base também, em caso de indisponibilidade na hora da transmissão. Então, a gente observou que existem dados sensíveis na memória, em texto plano, o que significa um ponto importante e uma boa justificativa para a reformulação desse sistema. Entrando também mais em detalhes sobre o protocolo de rádio utilizado, que é o Enhanced Shock Burst, esse protocolo é proprietário da Nordic, na documentação dele não existe nenhuma menção de suporte a implementações seguras, o que certamente vai viabilizar a exploração de vulnerabilidade na comunicação. Além disso, como não há controle de sigilo na comunicação de rádio utilizando esse protocolo, o tráfego de dados sensíveis é em texto plano, mostrando um ponto importante para a reformulação desse sistema também. E, finalmente, entrando na parte de comunicação de internet, a questão da utilização do MQTT e o padrão Wi-Fi nesse sistema, a comunicação com o servidor é realizada via internet pelo USP, o de 2006, como já falei, o ponto de acesso ao Wi-Fi também não possui padrão estabelecido, o que representa um possível ponto de vulnerabilidade, já que qualquer padrão pode ser utilizado, existem padrões bem vulneráveis, mesmo que não sejam mais utilizados com tanta frequência como o WAP, então essa indefinição é um problema. E também existe a utilização do protocolo MQTT na comunicação com o servidor, que assim como o HTTP, apesar de oferecer um suporte a implementação segura, não possui controle de segurança, controle de autenticidade, integridade e sigilo por padrão. Ou seja, o tráfego de dados sensíveis é em texto plano, então esse também é um ponto importante e uma boa justificativa para a reformulação desse projeto. Agora entrando na parte dos objetivos da reformulação e de como vai ser feita essa reformulação. Os objetivos da reformulação são esses seis que a gente definiu, então identificar as vulnerabilidades e ameaças do SHW, mensurar qualitativamente o risco das ameaças identificadas, definir o nível de risco tolerável para o funcionamento seguro, propor controle de segurança para a minimização desses riscos, implementar esses controles no projeto SHW, o projeto original, visando o mínimo de retrabalho e finalmente verificar o funcionamento dos controles implementados. Como metodologia, a gente utilizou essas etapas. Primeiro a gente fez uma análise do sistema, como já foi apresentado, os principais pontos no início dessa apresentação. Em seguida a gente começou a fazer análise de risco e de segurança a partir de todas essas etapas. Então a gente fez a definição das áreas de análise, definição de probabilidades, impacto e risco, levantamento de vulnerabilidades desse sistema, levantamento de ameaças relacionadas às vulnerabilidades, a definição dos riscos dessas ameaças, em seguida também a definição do risco máximo tolerável para o funcionamento desse projeto. E no final da análise a gente faz as recomendações de segurança adequadas para a reformulação. E no final dessa reformulação como um todo, a gente tem a implementação dos controles que foram sugeridos e a verificação desses controles. Agora partindo para a apresentação da análise de risco em si que a gente elaborou, a análise de risco de segurança é um mapeamento setorizado de vulnerabilidades de um projeto. A gente nessa análise de risco faz atribuição de níveis de risco a cada possível exploração, a cada ameaça, e finalmente a gente realiza recomendações de segurança para o projeto. A ideia é que a produção dessa análise inclua o máximo de integrantes do projeto original possível, isso porque a opinião de outras partes integrantes do projeto, como os stakeholders, os pacientes, os médicos, no caso desse projeto em específico, é importante, uma vez que a recomendação de segurança para a reformulação de qualquer sistema idealmente não deva inviabilizar a operação e nem o custo desse sistema. Então é interessante que essas partes não relacionadas à tecnologia, de uma forma geral, participem da elaboração da análise de risco. No caso desse projeto isso não foi possível, já que o projeto original foi feito em prova de conceito, então ele já não estava em produção. No entanto, numa condição ideal, seria muito interessante que essas partes integrantes participassem da elaboração da análise. Então, como eu falei, tem toda essa questão de embasar as decisões entre o ideal e possível na implementação dos controles e, finalmente, avaliar os riscos máximos toleráveis para um funcionamento minimamente seguro do sistema, considerando toda essa conjuntura. Os setores da análise que a gente definiu, que a gente acha importante para esse caso específico do SHW, foram esses quatro setores, vazamento de dados pessoais, ataques de código malicioso, utilização não autorizada de recursos e indisponibilidade de serviços. Inicialmente, a gente fez definições preliminares, primeiramente de probabilidade, no caso, o conceito de probabilidade que a gente entende é a probabilidade de uma vulnerabilidade ser explorada por um atacante e as definições dessas faixas de probabilidade levaram em conta o quão fácil essa ameaça pode ocorrer. Partindo para as definições preliminares relacionadas a impacto, aqui o conceito é exatamente do impacto da exploração da ameaça sobre o projeto. Para a definição dessas faixas de impacto, foram levadas em conta o quão danoso pode ser a ocorrência dessas ameaças, a exploração dessas vulnerabilidades, e o foco na definição das faixas foi exatamente o vazamento de dados pessoais sensíveis. Finalmente, na definição dos riscos, a definição dos riscos leva em conta as probabilidades dos impactos definidos anteriormente, ela até poderia ser definida matricialmente, fazendo uma multiplicação, entre aspas, da probabilidade pelo impacto, ou diretamente, como a gente fez, a escolha de fazer a definição dos riscos de uma forma direta, foi exatamente deixar o documento mais simples, não só para a elaboração, mas também para o entendimento. Então, a gente considera também que fica mais direto dessa forma, e, claro, o que a gente considera como risco alto, médio ou baixo nesse projeto. Após a definição das faixas de probabilidade, de impacto e risco da análise, a gente fez o levantamento de vulnerabilidades e ameaças e atribuição dos riscos na análise de risco. Começando, então, pela categoria de vazamento de dados pessoais, as vulnerabilidades que encontramos a partir da análise de sistema que foi feita foi, principalmente, a persistência de dados em texto plano no dispositivo medidor da base, o tráfico de dados em texto plano, tanto via rádio quanto via internet, e a falta de controle de autenticidade e integridade nas comunicações sem fio. As ameaças relacionadas a essas vulnerabilidades são, principalmente, a modificação de dados armazenados dos dispositivos, leitura dos dados via descarregamento de memória, receptação de dados via rádio e internet, e falsificação da autoria das medições. A gente considera o risco alto, já que conta com uma probabilidade alta de ocorrência, devido à facilidade de exploração. O impacto dessas ameaças também vai ser muito alto, uma vez que o sigilo desses dados pessoais sensíveis vão ser violados. Por isso, o risco alto. Na próxima categoria, a categoria de ataques de código malicioso, encontramos a vulnerabilidade de implementação de código não autorizado, e a ameaça relacionada a isso é exatamente a realização de funcionalidades indevidas de um sistema com potencial qualquer a princípio. A gente considera o risco alto, ainda que a probabilidade seja considerada média por nós, no entanto, a variedade de possíveis ações na exploração da ameaça configura o impacto como muito alto. Por isso, o risco é alto. Em seguida, na terceira categoria, sobre a utilização não autorizada dos recursos, a vulnerabilidade que encontramos foi a identificação dos utilizadores ser hard-coded, e como ameaça, a gente tem a questão da identificação não apropriada dos dados de saúde ao paciente correto, e a utilização do sistema por pessoas não autorizadas. Então, caso o sistema, por exemplo, seja pago, não seria possível identificar a pessoa que contratou o serviço desse sistema ou não, para saber se a pessoa que está utilizando devidamente pagou pelo serviço. A gente considera o risco como médio, já que a probabilidade de ocorrência dessas ameaças é média, já que existe um controle físico, espera-se um controle físico, um ambiente característico desses ambientes como hospitais e domicílios. E, além disso, as ameaças terão um impacto médio, já que não necessariamente podem violar o segredo desses dados. Por isso, a gente considera o risco médio para essas ameaças. Finalmente, chegando na última categoria, sobre disponibilidade de serviços, a única vulnerabilidade encontrada foi a questão da poluição maliciosa dos canais de comunicação, de rádio e internet, e a ameaça disso é a negação de serviço intencional. O risco dessa ameaça a gente considera médio, ainda que o impacto de negação de serviço seja alto. Então, a gente considera a probabilidade baixa dessa ameaça, por isso o risco médio. Finalizando a análise de risco, definimos o risco máximo tolerável como médio, assumindo, assim, os riscos de atualização não autorizada e disponibilidade de serviço. E, apenas lembrando, reforçando, na verdade, as implementações seguras devem balancear o custo e a facilidade operacional. Então, não adianta fazer recomendações de segurança que vão deixar o sistema muito caro ou inoperável. Nesse sentido, foram realizadas as seguintes recomendações de segurança. Primeiramente, o controle de integridade, a autenticidade de sigilo no armazenamento de dados. Isso vai ser atingido implementando rotinas de cifragem e assinatura digital dos dados com RSA. Em segundo, o controle de integridade e a autenticidade de sigilo na comunicação sem fio, isso incluindo rádio, Wi-Fi e internet. E, para isso, de forma categórica, seriam implementados, na verdade, substituídos o protocolo ESB pelo Gazel, que é um protocolo de rádio também da Nordic, no entanto que oferece suporte à implementação segura. A utilização do MQTT-TLS, que, assim como o HTTPS, oferece controle de integridade, autenticidade de sigilo na comunicação. E a definição do padrão Wi-Fi WPA-PSK como padrão mínimo de segurança para ser utilizado na instalação desse sistema quando em produção. Finalmente, a última recomendação de segurança feita para esse sistema é a assinatura digital do código da aplicação. A ideia é que o programa do medidor só execute em caso de assinatura válida, impedindo a execução de código notarizado ou malicioso do sistema. Apresentando agora a parte das implementações, inicialmente, o planejamento era de realizar as modificações direto no projeto original. Existia uma necessidade de trocar o NRF 52832 pelo NRF 52840, uma vez que esse último possui um rádio criptográfico para a execução de algoritmos criptográficos, que facilitaria em termos de processamento de tempo. No entanto, a troca foi difícil, principalmente em função da compatibilidade entre os SOC, que idealmente era para ser ok. No entanto, tiveram muitos problemas principalmente relacionados ao ambiente de desenvolvimento, já que também não havia muita documentação disponível para fazer essa troca dos dispositivos. Então, a solução do problema foi exatamente separar esse problema entre a implementação em segurança, que era o principal foco desse projeto, e a questão de portabilidade entre os dispositivos. De forma que foram implementados os controles de segurança à parte do projeto original, de forma modularizada, porque assim a gente poderia verificar a implementação desses controles e inserí-los no projeto original assim que o problema de portabilidade fosse resolvido. Então, como eu falei, nesse sentido foram implementadas apenas as rotinas de cifragem e a assinatura dos dados. A ideia também inicial de utilizar o RSA foi descartada a evolução do baixo suporte do kit. O kit, o SDK da Nordic até oferece as funcionalidades do RSA, em tanto, conta com uma documentação muito ruim com relação aos métodos criptográficos do RSA, e ainda assim oferece um suporte muito baixo a métodos de criptografia assimétrica. Então, a solução foi utilizar o AES128 para cifragem, que é um método de criptografia assimétrico, e posteriormente o ECDSA para assinatura dos dados, que é um método de criptografia assimétrico, cobrindo assim os controles de sigilo, a autenticidade e a integridade dos dados, respectivamente. Essa foi a implementação da cifragem dos dados, utilizando o AES128. Foi utilizada a chave de 128 bits, porque isso é um requisito do chip criptográfico CC310, que está presente no NRF52840. A chave simétrica fica no código da aplicação e ela é definida externamente. Isso porque existe a necessidade de criptografar esses dados em outro ponto. Então, existe essa necessidade da definição externa da chave. É fundamental o sigilo da chave para o funcionamento seguro do sistema, uma vez que caso a chave vaze, não vai ser possível mais garantir o controle de sigilo, já que qualquer um poderia descriptografar o dado caso recebesse. Em seguida, foi feita a assinatura digital dos dados com o ECDSA. A curva utilizada foi a SXP256R1, que é a mais aceita no mercado atualmente. A criação do par de chaves foi realizada exteriormente, utilizando o OpenSSL, e elas são registradas diretamente no código. O sigilo da chave privada é essencial, da mesma forma da chave simétrica utilizada na OAS, para o funcionamento seguro, já que caso a chave privada vaze, não vai ser possível garantir que o autor dos dados seja exatamente aquele que se espera. Também não vai ser possível garantir mais a integridade dos dados, já que qualquer um poderia assinar os dados utilizando a chave privada vazada. Vale ressaltar que tanto esse par de chaves do ECDSA quanto as chaves do AES são registradas diretamente no código, porque essa é a única forma de fazer, a princípio. Idealmente, o chip criptográfico ofereceria um suporte a armazenamento seguro dessas chaves, no entanto, não foi localizado nenhum guia de como utilizar o SDK para fazer esse armazenamento seguro. Então, a gente decidiu seguir com a implementação dessa maneira, ainda que isso, de certa forma, represente uma lacuna de segurança na implementação desses controles. Finalmente, demonstrando os resultados das implementações, chegamos à conclusão que foi possível comprovar o funcionamento das quatro rotinas, e isso inclui cifragem, assinatura, verificação da assinatura digital e decifragem. O teste foi realizado nessa sequência, que é a mesma sequência que seria realizada no sistema em operação. E existe só um problema na saída de dados, que é um problema na visualização dos dados da estrutura que foi definida para enviar esses dados de saúde de um lugar para outro. Mas, ainda assim, os bytes da informação são preservados, de forma que os bytes de saída são iguais de entrada. Então, essa é só mais uma questão de utilização melhora da linguagem em si, que eu também não tenho tanta habilidade, e isso não representa uma falha na implementação dos controles de segurança. E, como observado, após a verificação da assinatura e cifragem, os bytes de entrada e saída são idênticos, indicando um sucesso na implementação dos controles. Sinalizando a apresentação com a conclusão desse projeto, o que foi possível concluir é que, primeiramente, foi possível verificar o funcionamento correto da manutenção do sigilo, integridade e autenticidade dos dados. Então, a implementação dos controles foi um sucesso. Implementar controle de segurança em um projeto já estabelecido não é trivial. Isso foi demonstrado aqui na reformulação da apresentação desse projeto, principalmente na questão relacionada à portabilidade dessas implementações. A questão de portabilidade nesse projeto foi um ponto que tomou muito tempo da parte de implementação, o que comprova um pouco na prática o quão danoso pode ser essa implementação dos controles de segurança após o estabelecimento do projeto de uma forma geral. terceiro ponto apesar da mudança de planejamento o resultado oferece um legado importante para o projeto original até porque as implementações isso falando de uma forma mais prática as implementações ainda podem ser utilizadas na verdade devem ser utilizadas na continuação dessa reformulação e além disso a análise de segurança foi uma base na verdade é uma base muito importante para a reformulação de segurança desse projeto ela foi feita de forma bem exaustiva e ela cobre bastantes pontos importantes principalmente de segurança do projeto e finalmente fica registrada a importância do Security by Design uma vez que os projetos elaborados com segurança em mente desde o início evitam esforços de retrabalho quase que certamente nos projetos o que além de oferecer uma conformidade legal aos projetos desde o início evita essa perda de tempo e até de dinheiro nos projetos em caso de retrabalho para a implementação dos controles de segurança muito obrigado por assistir qualquer dúvida o meu e-mail está aí disponível é isso e aí oi-mail oi-mail Obrigado.